Cheguei, minha gente! Mais uma aula de Pró-Maria! Pois é, e aí? Já arrumaram o localzinho de vocês? Caderninho bonitinho, borracha, lápis, aquela garrafinha de água? Pois é, daqui a pouquinho, né? Que coisa pouca! Teremos a nossa aula de número cem! E quem aí, na verdade, aprova compartilhar aqui o slide, porque o técnico já mandou um aviso para a Maria. Compartilha o slide, já compartilhei, viu, gente? Tudo muito aí, Zá. Bom, nossa aula de número cem já está aí na porta, está chegando. Estou sentindo o cheiro dessa comemoração. Porque vocês sabem, a gente comemora tudo aqui, passo a passo. Mas hoje ainda, agora, 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 não é a nossa aula de número cem, tá? Mas deixa a preguiça de lado, deixa o desânimo de lado. Nada de ficar aí assim, ai, largado no sofá. Não, largado na cama, assistindo. Não, tá? Canal 10.2, todo mundo prontinho aí. Chamou quem está em casa para assistir. Corre lá no YouTube, curte, comenta, compartilha as nossas aulas. E vem, vem com a Maria, porque agora, gente, é hora de conhecimento. E, né, temos aquela coisa que vocês gostam. Teremos, inclusive, uma visitinha aqui, né? Porque visita agora é o que mais temos nas nossas aulas. Por quê, gente? Estou me sentindo, já nem é mais chuja. Estou quase, nem vou dizer Hebe Camargo, porque se eu disser que é Hebe Camargo, eu já sou velha demais, né, Provanha? Eu tenho que dizer quem agora, quem é a Tatá, a Taverneck, né? Quase igual, assim, inclusive, só no tamanho, né? Porque, de resto, para quem não sabe aí, acha que Provanha é uma pessoa grande, ela não é. Provanha é pequenininha aí, não sei se vocês já encontraram ou avistaram a Provanha aí em algum lugar, mas se me verem na rua, lembrem de falar, ai, Provanha, que eu vou dizer assim, ai, gente, que lindo! Vamos começar a nossa aula de número 99. A Provanha vai compartilhar aqui o slide com vocês, nossa produção textual. Pois é, se você sabe o que é uma produção textual, para quem não sabe, tenham calma, né? Que a Provanha vai explicar aqui. Nossa aula de número 99, nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, Provanha, juntinho, sempre, lado a lado, com esse terceiro ano maravilhoso. Estão sentindo a minha energia daí? Porque eu estou animada. Estou animada e a animação está, ó, lá no teto. Vamos começar aqui. Obviamente que a Prova já trouxe aí o spoiler para vocês. Produção textual. Meu animal é... Bom, primeiro, o que é uma produção textual? O que é produzir? Produzir é construir. Certo? Produção textual. Vamos aqui nas palavrinhas, né? Então, seria o quê? Produzir um texto. É você escrever um texto. Obviamente que vocês estão aí, né? Começando tudo isso, né? O escrever direitinho. Então, é normal que vocês escrevam aí algumas palavrinhas trocadas, certo? Mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Você vai escrever um texto. O meu texto, ele precisa de um título, não é isso? Preciso dar margem. Preciso usar, utilizar os sinais de pontuação para ficar tudo direitinho. Vocês já aprenderam aí vários sinais de pontuação. travessão, dois pontos, vírgula, exclamação, interrogação, ponto final, não é isso? Já aprendemos sobre aspas, será? Vamos aprender aí sobre as aspas daqui a pouco. Mas esses outros sinais de pontuação aí, vocês já aprenderam, né? No decorrer aí dos nossos textos que a própria trouxe para aqui, não foi isso? E das nossas explicações. E, obviamente, que se está aí dizendo meu animal é, é porque o texto que eu vou produzir é sobre o quê? Sobre um animal, né? Vamos começar aqui. Bom, olha esse texto. Meu animal é... Bom, ele é um mamífero e possui como características corpo arredondado, cabeça grande, com orelhas largas e pontudas... Cabeça... Oh, desculpa, gente. Cabeça grande, com largas e pontudas orelhas. Eu ia repetir a orelha duas vezes. Audição e olfato bem desenvolvidos. Amplo campo de visão e ama as cenouras, né? Uma de suas principais características é o albinismo, gerando sua típica pelagem branca e olhos avermelhados. Eles roem de tudo para gastar seus dentes, que não param de crescer. Os seus dentes da frente são como os dos roedores, que crescem durante toda a vida. E um dos dentes é escuro. Esse animal é o... O que foi que esse texto trouxe aí? Olha só o título. Meu animal é... Redicências. Dá a ideia de que essa... Vai continuar aí, né? Isso que não vai estar dizendo aí no texto, mas que ele vai desenvolver, vai falar sobre o quê? Esse animal. E que no final você vai precisar adivinhar, descobrir o que é. E ele vai trazendo várias características. Diz que é um mamífero, né? Que o corpo é arredondado, que tem a cabeça grande, com largos e pontudas orelhas. Bom, que ele tem uma boa audição, um olfato também, né? Que ele enxerga bem que ele ama cenouras. Quando ele diz esse ama cenouras aí, né? A gente já fica, hum, eu acho que eu já sei. E aí ele vai falando sobre as principais características aí desse animalzinho. E você, conseguiu descobrir que animal é esse? Se você descobriu, ó, onde é que você vai escrever aqui pra pró? No... Ó, aqui embaixo, no chat, nos comentários, né? Porque eu acho que o chat está desativado, mas você pode colocar aqui nos comentários. Coloca nos comentários aí pra pró. Certo? Vamos lá. E vale a pena ver de novo. Ou seja, vamos ter uma retomada aqui de conteúdo. E o que será, gente, que vale a pena ver de novo? Né? Vamos descobrir? Bom, os adjetivos. É, os adjetivos. Pois é. Quando a pró estava falando lá no texto, ela foi dando várias características desse suposto animalzinho que você vai colocar a resposta aqui embaixo. E essas características, né? Uma grande parte delas aí são o quê? Adjetivos. E o adjetivo, né? Isso é aquela palavrinha que, olha, que dá uma característica ao substantivo. E o que que... Só lembrando, só aquela retomada, aquela revisão básica. O que que é um substantivo? Né? O substantivo é aquela palavrinha que dá nome ao quê? A coisas, pessoas, objetos, seres, não é isso? Lembra quando a pró falou? Olha, cachorro. Né? Ana. Né? Carlos. Livro. Carro. Então, tudo isso aí são substantivos porque eles nomeiam as coisas. Tipo, feira de Santana, né? A Espanha são o quê? Olha, substantivos. A gente também aprendeu que substantivo, ele é classificado em algumas coisas. Masculino, feminino, singular, plural, próprio. E o quê? Com? Um substantivo próprio, que era o que dá nome às coisas em particulares. Tipo, Maria. Maria seria um nome próprio. Mas se eu dissesse professora, era o quê? O nome comum. Hum, pois é. Porque pode ser qualquer professora. Marques, animada, diversida, pró, fantástica do terceiro ano. Quem? Euzinha aqui, pró, Maria, né? Vamos lá. E sobre os adjetivos. O que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu que os adjetivos, né? Que o adjetivo é uma classe de palavras variável. Como assim? Ele pode flexionar, assim, né? O que é que é a flexão? É você, ó, mover em relação ao quê? O gênero masculino, feminino, ao número, que seria o quê? Singular e plural. E o grau, olha, muito ou pouco. E sua principal função, né? Aumentativo, né? Seria uma coisa grande, né? E pequena aí no grau de intensidade, né? Sua principal função é acompanhar o substantivo. Então, o substantivo, né? E o adjetivo, eles andam o quê? Acompanhados, né? Olha, tipo, Bob Esponja e Patrick, que são amigos e andam ali um do ladinho do outro. Exatamente. E esse adjetivo, ele vai fazer o quê? Dar características ou apresentar algo, né? Que particularize aquele substantivo. Então, se eu digo, Pró Maria, animada, é uma característica de Pró Maria, não é isso? Se eu digo, Pró Maria, feliz, característica de Pró Maria. Se eu digo, Pró Maria, sorridente, característica de Pró Maria. Mas se eu digo, Pró Maria, brava, combina e combina comigo, gente. Se eu brava, eu sou amada. Pois é, são o quê? Adjetivos. Loira. Talvez, eu não sou mais tanto, não. Né? Mas cacheada. Tudo isso aí são característica. A gente até arrumou meu cabelo aqui, porque eu fui me balançar para dizer que eu era cacheada. E baguncei. Mas vamos lá. Isso aí, na verdade, é o quê? O adjetivo, né? A gente tem lá o adjetivo, que é o que dá nome às coisas, e a gente vai ter o adjetivo. O adjetivo que vai dar características aí a esse substantivo. Aí a gente tem aqui. Os adjetivos, eles têm o quê? Classificação, né? As palavras que expressam qualidade ou característica dos substantivos. O simples, por exemplo. Escuro, magro, alto, grande. Aí eu vou ter o composto. O simples, inclusive, já falou que era o quê? Uma palavra só. E aí o composto, por exemplo. Azul, celeste. Surdo, mudo. Rubro, negro. Ultra, violeta. Então, essas palavrinhas aí, elas são compostas por outras duas palavras. A pronome, tem uma coisa errada aí. Tem, tem sim. Olha só, a palavra ultravioleta. É uma palavra só, não tem esse tracinho aqui separando? Pois é, ultravioleta, olha só. São duas palavras, ultra e violeta. São palavras, né? Palavras diferentes. Mas por que que eu digo aí que é composto se eles estão juntinhos aí formando uma única palavra? Por que que eu digo isso? Porque dentro dessa palavra, eu tenho o quê? Outras duas. Seria tipo aquela caneta de duas cores? É uma caneta só, mas eu consigo escrever de duas cores? Exatamente. Uma palavra, parece uma palavra só, mas para formar ela, eu tenho o quê? Ó, duas. Primitivo, né? Ele não tem aí origem em nenhuma outra palavra, tipo belo, feliz, puro, bom. São primitivos, né? O que que é um homem primitivo? Aquele lá, aquele que não tem lá muita coisa e tal. E o derivado, né? Que surgiu aí de uma outra palavra. Que palavra foi essa? O adjetivo primitivo. Então, o adjetivo derivado, ele veio de onde? De um primitivo. Belo, belíssimo. Para a Maria, ela é belíssima. Feliz, felicíssimo. O que que para a Maria é, ó? Felicíssima. Puro, pureza. E bom, bondoso, não é isso? Então, eu vou ter o quê aí, ó? Várias palavras e que tal a gente começar aí, né? A pensar, tipo, tem outras palavras que eu consigo, né? Só dessas que tem aqui, que é para eu estar olhando aqui, que a gente consegue aí, né? Fazer adjetivos derivados, né? É só a gente dar uma olhada aí com calma. E tem, né? Os adjetivos que fazem referência a locais. Por exemplo, Feira de Santana, né? Os padres, né? Feirense. Olha, nasci na Bahia. Eu sou baiano. Olha, eu nasci nos Estados Unidos. Eu sou estadunidense. Eu nasci na Espanha. Eu sou espanhola. Olha, eu nasci em Salvador. Eu sou solteropolitano. Então, são o quê? Adjetivos pátrios. Porque fazem referências ao quê? Cidade, estado, país e localidades, né? Como assim localidades? Nasci no Nordeste. Eu sou nordestino com orgulho. Eu sou nordestino. Então, olha só. Não é só cidade, estado, país. Há regiões também. Então, a gente também tem aí os adjetivos pátrios. Então, a gente descobriu o quê? Que os adjetivos, eles são classificados em simples, compostos, termitivos, derivados e pátrios. E que eles têm o quê? A flexão de gênero masculino e feminino. Olha, magro, magra. Magros, magras. Não é isso? Olha. Tenho também em número, que é singular e plural. Gênero masculino, feminino, número, singular e plural. E tenho também em grau, que eu quero dar a intensidade. Olha. E aí, eu tenho a belíssimo, eu tenho o felicíssimo, que eu quero dar essa ideia de, tipo, o que é uma coisa muito bela? É uma coisa belíssima? O que é uma pessoa muito feliz? É uma pessoa felicíssima? Então, vamos seguindo aqui. A própria trouxe o texto mais uma vez e vamos lá. Agora, a gente vai fazer uma leitura. Primeiro, a gente tentou descobrir qual era o animal. A gente observou as características desse animal, mas a própria vai fazer a leitura agora e quer que você comece aí a fazer uma coisa. Você vai começar a observar os adjetivos. Vamos tentar observar aí quais são os adjetivos que tem aí nesse texto. Meu animal é... Ele é um mamífero e possui como características corpo arredondado, cabeça grande, com largas e pontudas orelhas, audição e olfato bem desenvolvidos, amplo campo de visão e ama cenouras. Uma de suas principais características é o albinismo, gerando sua típica pelagem branca e olhos avermelhados. Eles roem de tudo para gastar seus dentes, que não param de crescer. Os seus dentes da frente são como os roedores, que crescem durante toda a vida. E um dos dentes é escuro. Esse animal é o... Já colocaram aqui embaixo o que ele é? Bom, nesse texto aqui, né? Bom, ele diz que é um mamífero, tal. Bom, corpo arredondado, cabeça grande, largas e pontudas orelhas. Tá vendo? Tá? O que mais que a gente pode encontrar aqui? Pelagem branca, olhos avermelhados. Tá vendo? O que mais? Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui, olhando com vocês. Dente escuro. Então, olha só a quantidade de, ó, característica para os substantivos. E se a gente voltar aqui no texto, vamos só aqui em cima. Grande. O que que é grande, ó? A cabeça. O que que é larga e pontuda? O que é a orelha? Olha, larga e pontuda. Ó. O que que é branca, ó? A pelagem. O que que é avermelhado? Os olhos. Então, se a gente reparar nesses adjetivos que a Pró citou aqui, ele tá fazendo referência a um substantivo. Então, ó. Grande. Quem é o substantivo? Cabeça. Então, grande aqui é o adjetivo. Largas e pontudas orelhas. Olha, larga e pontuda tá fazendo referência a quem? A orelhas aqui. Não é isso? E aqui, pelagem branca e olhos avermelhados. Olha, branco. O que que é branco? A pelagem, né? Pelagem é o substantivo. Olhos avermelhados. O que que é avermelhados? Olhos, né? Vamos lá. Seguindo. Agora é a sua vez, tá? A Pró falou aí sobre esse animal, falou das características dele, né? Utilizou aí vários adjetivos. Mas, e se você, né? Vamos imaginar o seguinte. Que animal você gostaria de ser? E por quê? Quais são as características que tem aí nesse animal que faz você querer ser ele? E pra fazer isso, né? A gente precisa de uma produção de texto. E o que que você vai fazer primeiro? Colocar o título e começar a escrever. Ah, eu tô com dúvida em alguma palavra. O que que eu posso fazer? Procurar no dicionário. Ah, eu não tenho dicionário em casa. Tenta um dicionário online, né? Isso? Pró não tem, eu não tô conseguindo aqui agora ter acesso à internet. O que eu posso fazer? Perguntar uma outra pessoa e tirar a sua dúvida. Não é isso? Mas eu preciso exercitar. Porque quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica. É como andar de bicicleta, né? A gente começa a achar difícil ali no início. É meio complicado pra se equilibrar. Mas depois a gente vai pegando o jeito. E olha, começa a pedalar que nem percebe que tá andando aí de bicicleta. Assim é a escrita dos textos, certo? Coloca o título. Meu animal é, né? O animal que você quer ser. O animal que você tem. Como você preferir. Coloca lá o título e começa aí a descrever esse animal. Certo? Bom, vamos jogar? Pois é, a Pró Maria trouxe uma atividade aqui pra vocês. Um joguinho bem bacana. E ela vai chamar a visita dela pra gente brincar. Certo? Vamos lá, Pró Manha? Pronto. Aí, pronto Pró Manha. Na mão de Pró Manha, mostra aí pra gente. Tem um envelope. Tem um envelope. A gente preparou esse envelope. Dentro desse envelope tem algumas fichinhas. Cada uma dessas fichinhas. Deixa eu tirar até o áudio dela aqui. Cada uma dessas fichinhas tem o nome de um animal. Pró Manha vai tirar uma. Depois você não coloca de volta não. Tá, Pró Manha? Lembra, né? A Pró Manha vai tirar uma fichinha. Vai fazer a leitura. Vai olhar o que é. E vai começar a me dar características desse animal. Na maioria delas, Pró Manha vai utilizar adjetivos. Vocês podem aí, né? Tentar lembrar. Isso é um adjetivo, um adjetivo, um adjetivo. Pra gente tentar descobrir qual é o animal. Vou até começar a anotar aqui. Dá pra ver quem vai acertar mais. Se eu ou se Pró Manha. Vamos lá. Vou botar aqui. Já escreveu o nome. Maria. Vou anotar aqui, gente. Vou anotar. Ganhei. Vou agora ganhar de Pró Manha. Pró Manha. Pró Manha. Pró Manha, Susana, eu perdi. Agora eu quero ganhar de Pró Manha. Eu vou lançar a minha máscara, né? Vamos lá. Pode tirar a máscara, Pró. Pode, né? Pode. Ninguém tá perto de você. Você tá bem longe de mim. É, estou bom que a gente viu você, Pró Manha. Então vamos lá, né? Tira o seu primeiro animalzinho e conte com a sorte. Pronto? Pronto. 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 Como eu disse, Pró Maria vai adivinhar. Eu dando algumas características sobre que animal é esse. Poxa, ela faz que é muito fácil, Pró. É um animal que come capim. É um animal... O animal que come capim, ele é que tipo de animal? Ele é um herbívoro, né? Na verdade, Pró. Eu quero características, Pró. Você quer uma característica? Adjetivo animal grande. Grande? Sim. Vamos lá, mais uma. Grande é um adjetivo, né, gente? Pronto. Outro. É um animal, às vezes, malhado. Malhado. Malhado é tipo de estampa. De estampa. Pronto. É um animal. É um adjetivo também, tipo loiro, malhado. É característica da pele. Deixa eu já sei o que eu vou cantar. Grande. Malhado. É um animal quadrúpede, que tem quatro patas. Então, é uma vaca. Malhado é um animal molhado. Sim, mais uma pista. Molhado, né? Ele pode ser pequeno e grande. Um peixe. Um peixe, por favor. Sua vez agora. Está um a um, viu, gente? Vou lá. É um animal escorregadio. Escorregadio, é? Eu acho que já sei qual é. Escorregadio. Pode ser grande, pode ser pequeno. Grande e pequeno são adjetivos. É um animal. Que... Corre. Corre. Rasteja. Cobra. A cobra também cobra. Pois é, eu não me lembro. Eu acho que nem que eu traje, viu? Mais um ponto para mim. E se você ver, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Peludo. Peludo. Que massa. Grande. Cachorro. A pessoa não sabe brinhar. É porque eu lembrei logo da minha mel, né? Que tem em casa. A mel é lindíssima. Toma prova. Sendo que eu também tenho uma. Hum, é macho. Mas o meu não é educado. Não é educadinho, é educado. A minha mel é uma lente. O meu não. Este animal aqui é também um animal peludo. Peludo. Manhoso. Já sei qual é. Mas vai mais uma. Eu quero mais uma. Manhoso, peludo, derretido, feliz. Feliz. Eu acho que é minha rãzinha, não é o gato, não? Não é o gato. O gato feliz. O gatinho feliz. O gatinho feliz. Você acha que o gatinho feliz? O gatinho feliz. Pro Vânia, eu acertei mais uma, né? Porque eu comecei. Agora a Pro Vânia vai mais uma. Ah! Amor. Mais uma aqui. Vamos só mais duas, né? Mais duas. Ah, grande. Com certeza, grande. É um animal grande? É. Sim. Rápido. Grande e rápido. Pode ter esperado, mas ela errou. Vocês viram, né? Errou porque o animal é um. Ó. Um cavalo. É grande, é grande. É verdade. É forte, mas aí, quando a Pro Vânia fez, achou, presta, comeu pra responder. E, pôs pra mim, pôs pra mim. Vamos lá. 4 a 2. Errou. Toma. Vamos ver. Vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. Vou ganhar. É um animal grande. Grande? Muito grande. Ah, mais uma. É um mamífero. Mais uma. Um animal grande, mamífero. Agora eu vou dizer, mas você não vai... Não tem com você. É, três, tá bom. Tá bom. Vive na água. É uma baleia. Um animal grande. Pare,�. Vai, não precisa falar não, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Esse é eu já sei. Não, esse não é uma atividade. Esse é um. Ele é úmido. Ele é um. Ele é frio. Ele ou ela? Ela. Não, ele é um sapo. Um sapo, um sapo, um sapo. Então, no final, ganhei esse, 5 por 3. Porque a Bânia errou e aí foi pra mim. Muito bem, Provaro. Obrigada, ganhei, gente. Obrigada. Olha, volta. Você tá na Globo, Mário? Você tá na Globo, a Bânia. Eu queria ser aqui pra uma Globo, gente. Mandar pra todo mundo lá no grupo da família nessa aula, ele não é 99, que você aparecer. Manda beijo. Beijo pra família, Provaro. Beijo pra minha mãe, pros meus irmãos. Olha, Provaro. Vai aparecer na próxima aula. Aguardem, né? Geralmente aparece a mãozinha aqui, pro professor Ana. Vamos aí pro nosso último slide. certo? E depois a gente despedir dele junto, pronto. Bota o material pra gente agora, nosso último slide pra Vânia hoje, na equidade especial e vai fazer aí as nossas despedidas. Olha só pra Vânia nosso bonequinho super dançante, aqui a gente é super animado lembrando vocês que é essa moça aqui que disse que gosta muito de samba, que era animada, que era fazer a aula dos olhos que a gente estava fazendo a aula dos bastidores animada contente, autostrafe, dando aí características dela, pois é vamos às nossas despedidas né, nossa musiquinha lavamos a mão, lavamos a boca lavamos a mão usem álcool em gel usem máscara se protejam, pratiquem distanciamento social, isolamento social sempre que possível ao povo sintam-se todos abraçados e beijados comigo, tudo bom, amanhã nossos anos aqui nos bastidores e até a nossa próxima aula foi uma honra imensa, um grande prazer estar com vocês nesse dia e podem fazer esse brinquedo em casa nesse jogo em casa sim, pode podem fazer aí, brincar com os seus computadores de vocês é um tipo de jogo que você faz as mesmas cílias, distribui aí nos envelopes, nos saquinhos e mesmo com a pandemia você pode brincar com seu coleguinha que bom pra Maria vai brincar e vai aprender sobre os caracteres sobre o objetivo e se brincar e aprender o que é super importante tá? um beijo aí da gente e até a nossa próxima aula beijo no terceiro ano até a próxima aula e até a próxima aula